O meu nome é Carla Gonçalves, eu sou consultora imobiliária na Centro de 21 Nações, há 4 anos. Quando vendi a minha primeira casa, senti uma alegria muito grande, porque tinha ajudado um cliente a realizar o seu sonho. Eu soube que era isto que queria fazer. Nesta atividade, para termos sucesso, temos que acreditar naquilo que fazemos. Temos que ter a confiança no nosso profissionalismo, ter uma atitude positiva, nunca aceitar um não, olhar sempre em frente, pois pode surgir uma oportunidade e eu não a vou perder. E, acima de tudo, criar uma empatia com os nossos clientes, para que eles confiem no nosso serviço. Obrigada por me deixar ajudar, a que seja a sua, a próxima família, a realizar o seu sonho.